E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a possível saída do PMDB do governo Dilma. Nos últimos dias, Dilma Rousseff executa uma coreografia de guerra. A presidente transformou o Palácio do Planalto num bunker. As solenidades oficiais ganharam uma indisfarçável aparência de comícios. Neles, Dilma se refere ao impeachment de uma ferramenta prevista na Constituição como golpe. E ela proclama em timbre bélico. Jamais renunciarei. Esse tipo de discurso escancara a fragilidade da presidente, não o contrário. O palco da guerra que mobiliza Dilma é o Congresso Nacional. A primeira grande batalha ocorrerá na Câmara, provavelmente em abril. Cabe aos deputados federais decidir se o pedido de impeachment é ou não admissível. Num colegiado de 513 deputados, Dilma precisa de 171 aliados para enterrar o impeachment. O Partido dos Trabalhadores tem 58 votos. O PCdoB, seu fiel aliado, tem 13 votos. Juntos, eles somam 71 votos. Dilma precisa arrumar mais 100 aliados para enterrar de vez o pedido de impeachment. Isso parece pouco, mas o Palácio do Planalto treme nas bases. Fraca e impopular, Dilma enfrenta um fenômeno típico de fim de governo, o risco de debandada. Seu principal aliado, o PMDB, deve romper com o governo dentro de quatro dias, numa reunião de diretório marcada para a próxima terça-feira. Deputados de partidos de porte médio, como o Partido Progressista, o PR, o PSD, pressionam as cúpulas partidárias para acompanhar o PMDB no desembarque. E Dilma não esboça a menor capacidade de reação. Se esse cenário não mudar, a guerra do impeachment vai ganhar, aos pouquinhos, para Dilma Rousseff, uma incômoda aparência de Waterloo. Boa noite.